Aí vem o som para recuperar para o Tottenham, Rose, belo drible do Dani Rose, vem lançamento, esticou para o Lucas Moura, botou na frente, é o Deleari, tentou o traço em cima do De Jong, Lucas Moura vem de trás, pincou, GOOOOOOOL, é o Tottenham, Lucas Moura! A dinâmica do jogo vai mudando, Dani Rose vem, cruzamento, bola vem forte, passa por todo mundo, o sol domina, ajeita, segura um pouquinho, abre do tripe, é a condição legal, pintou, Moura em time, Moura em time, Moura em time, milagre, milagre, rebote do Lucas, está valendo, pegou, girou, limpou, bateu, GOOOOOOOL, 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 ah meu deus do céu, Champions League você demais, Lucas Moura empata! Lucas, Lucas, Brasil, Brasil agora, cara, obrigado por me fazer viver um dos momentos mais legais em um estádio de futebol, a primeira coisa que eu quero fazer é te mostrar o vídeo da narração, que foi exclusivo para o Brasil, é isso, cara. O Tottenham ainda tem tempo, sabe-se lá de onde vai tirar esse gás no final, nas últimas forças, na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mais ao coração, agora chegou na área, Lucas, Lucas, quando o Tottenham é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, ao coração, Tottenham, finalista, histórico, Lucas, tinha que ser você, Lucas. É difícil falar, eu sonhei muito com esse momento. Desde criança, era um sonho para mim jogar a Champions League e sempre foi meu sonho conquistar a Champions League e agora eu estou tendo a oportunidade de jogar uma final, tendo a oportunidade de dar essa alegria para a minha família, para todos os meus amigos. Cara, muito feliz, muito feliz com este momento. Futebol é minha vida, só o futebol pode nos proporcionar momentos como este. Vai terminar, Tottenham finalista, Tottenham finalista, essa é a Champions League, o maior campeonato do mundo, esse é o futebol, Lucas Moura, esse jogo era para você, estava guardado para você, Lucas, incansável nessas semifinais. Tchau, tchau.